Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha penteadeira, tá bom? Com detalhes. Essa é a minha penteadeira. Mas eu vou começar por aqui, ó. Aqui eu coloquei esse muralzinho de foto em cima, que tinha uns furos. Então, eu coloquei... Tem essa visão aqui, ó. Aí, minha porta aqui. Aqui tem um puffzinho com a minha mochila, que eu uso sempre. Ali, meu lixinho. Aí, ali embaixo fica aquela caixinha, fica a minha chapinha, secador, meu negócio de cachear o cabelo. E ali fica outra caixinha organizadora, que fica os papéis higiênicos. Porque eu gosto de deixar eles assim, mas arrumadinhos. Ali tem um beijamim, duas tomadas, pra ligar a luminária. E aqui embaixo é isso. Aí fica bem bonitinho. Ali o espelho, ali o mural de fotos. Deixa eu mostrar aqui. Aí, aqui tem minha mãe, o meu pai, minha sobrinha. Filha da minha irmã mais nova, minha sobrinha. Aí, aqui eu. Minha irmã do meio, meu pai. Aqui, minha irmã do meio e eu. E aqui, uma galerinha. O dia que eu saí pra beber com os amigos. E minha mãe, minhas irmãs, enfim, aqui eu. Aí, aqui. Tem minhas escovas de cabelo. Eu uso essa aqui pra fazer escova, que é redondinha. Essa eu uso todos os dias, que não quebra o cabelo. Super recomendo, é da marca Rica. Ela não quebra o cabelo. Aí, tem um pintinho por causa da minha franja. E essa escova aqui, também. Aí, aqui nessa caixinha, eu guardo coisas de cabelo. Aqui tem uns lenços de fazer penteada. Aqui, negócio de... Prender o cabelo pra me maquiar, uma xuxa, umas presilhas. Aqui, eu deixo, basicamente, isso. Aí, eu ponho na caixinha pra ficar, né? Bonitinho. E essa caixinha, eu ganhei de um amigo meu. Faz anos, ela. Gente, eu amo caixas, tá? Não precisa nem me dar presente. Se você me der uma caixa bonitinha, eu já vou ficar feliz. Eu sou viciada em caixinhas. Aí, essa daqui era de MDF. Eu pintei ela com uma tinta... Dourada. É dourada que fala? Acho que sim. Aí, tem esse espelhinho rose gold, aumento ativo. Que eu tenho mil pia, né, gente? Aí, pra ficar de perto. Bem pertinho pra me maquiar. Eu uso ele. E pra colocar minha lente também de contato. Que eu uso óculos de grau e lente de contato. Eu comprei numa lojinha de decoração. E eu não achei necessário comprar aqueles espelhão. Porque eu não uso muito. Porque como eu não enxergo muito bem, de longe. Então, tem que ser esses espelhinhos de pertinho mesmo. Aqui tem um cofrinho com umas moedas. E esse cofrinho é de aniversário da minha sobrinha. Ela me deu. Aí, ele tem umas canetas. Esse copinho foi uma lembrancinha também do aniversário do meu sobrinho. Do Davi Luca. Um aninho. Bem fofinho. Aí, deixa aqui. Eu amo essas lembrancinhas que dá pra você reutilizar depois, sabe? Que são outras. Aí, aqui tem esse quadrinho que eu comprei pra decorar. Que vem tudo que eu gosto. Perfume, batom. Que simboliza maquiagem. Alguns livros. Uns florzinhos. Só pra dar um tchananã, né? Dar uma vida. Na penteadeira. Essa penteadeira, eu achei ela bem grande. Bem bonita. Eu paguei 190 nela. Ela era 300. Eu paguei 190, porque ela era a última peça. E meu irmão foi retirar na loja pra mim. Comprei ela nas casas do Bahia. Aí, ela tem esse pezinho aqui. E aqui tem os nichos. Tem dois nichos na frente e dois nichos do outro lado, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí, aqui tem a minha luminária. Pra ficar melhor quando eu vou maquiar. Aqui tem essa pomadinha minâncora, que eu uso pra espinha. Aqui, esse creme, que eu uso todos os dias da Nivea Soft. E esse daqui que eu uso pra fazer hidratação, às vezes, no rosto. Que é muito bom, que ela é bem pesada. Só que eu não uso ela diariamente, porque minha pele é oleosa. Ela, como ela é bem pesada, ia ficar mais oleosa ainda. Mas ela é muito boa pra áreas bem ressecadas. Tipo pé, mamos, olheiras. Ou pra fazer aquela hidratação, aquela máscara potente no rosto. Aí, aqui eu deixo isso. Aí, aqui tem esse negocinho de limpar minhas lentes de contato. Aqui eu guardo meu colírio. Aqui também tem a caixinha da minha lente. Aí, aqui. Eu gosto desses organizadores que fica mais bonitinho, né? Tem esse daqui que eu borrifo, depois da maquiagem. Pra dar um glowzinho, pra tirar o aspecto do pó, né? Eu gosto. Da Ruby Rose. Perfect Glow. Eu gosto, principalmente no calor. Agora o friozinho tá aqui não, mas no calor é bom. Aí, tem esse perfume, que eu gosto de perfume masculino. Eu gosto de feminino, mas... Às vezes eu gosto de masculino também, porque é mais forte, mais marcante. Então, eu tenho esse perfume. Aí, aqui eu tenho essa água micelar, que eu peguei no Mimos Grátis. E tô amando ela. Minha pele é oleosa. Falam que ela é oleosa, mas eu não achei nada oleosa. Achei ela incrível, perfeita. E quando ela acabar, eu quero comprar outra dela mesmo. Eu amei, amei, amei. E o bom dela é que ela é bem grande, vem em 400ml. Remove maquiagem, a prova d'água. Sensação não oleosa mesmo, gente. Sem enxágua e sem perfume. Ela é incrível, incrível mesmo. Só que tem gente que, se você ver alguns vídeos, vão falar que ela é oleosa. Mas ela não é oleosa. Tem esse protetor solar, fator 30, antirrugas. Gostei dele, mas não sei se eu compraria novamente, não. Acho que não. Quero testar outros e com cor, sabe? E tenho esse protetor aqui, que é de corpo, mas quando eu vou... Quando esse daqui acabar, eu vou usar esse aqui no rosto. Porque como eu não vou muito pra praia, enfim... Então, vamos reutilizar, né? Utilizá-lo para outros fins. Aí, essa luminária eu também comprei na lojinha de decoração. Ela é muito boa, super recomendo. Ilumina bem. Aí, aqui temos a gaveta. Eu diminuí muito as minhas maquiagens. Eu tinha bastante, mas eu diminuí muito. Aqui eu guardo meus documentos. Por ter categorias, aqui são documentos de registro de trabalho, enfim... Que eu já tive. Aqui tem alguns currículos. Aqui tem umas contas já pagas. E aqui, uns exames mais recentes. Eu sempre faço exames de rotina, sabe? E aqui minha carteira de trabalho. Aí, aqui tem minha caixinha de óculos, cotonete. Aqui tem essa paletinha, que é a minha paletinha colorida. As únicas cores coloridas que eu gosto são essas. E ela, essa paleta da Mislare, é muito boa. Um quinteto de sombras. Ela pigmenta muito bem. Aí, tem uma de brilho. Essa meia rosinha, laranjinha, vermelho e marrom. E essa marronzinha é a minha sobrancelha... Minha sombra que eu tô usando pra minha sobrancelha. E ela é muito pigmentada, gente. E eu paguei, acho que seis reais nessa paleta. Eu super recomendo. Ela é incrível. Pigmenta muito. E aqui tem a minha única paleta de sombras. Tirando aquela pequenininha ali. Que não é nem de sombra, né? É uma paleta de preparação de pele. Mas eu uso como sombra... Como tudo. Tem dois iluminadores. Aí, aqui tem... Essas corzinhas. Isso daqui eu uso como contorno. Isso daqui como sombra. As outras eu uso tudo como sombra. E esse blushzinho aqui é muito bonitinho também. Mas as outras eu uso tudo como sombra. E essa daqui também eu uso como contorno de pele e sombra também. Eu super indico essas paletas que têm mais de uma função, sabe? Mais de uma funcionalidade. Função. No caso. Porque você economiza dinheiro e tem mais do que um produto só. Apenas. Então, eu super recomendo. Gosto muito. E quando ela acabar eu quero comprar outra. Nesse estilo aqui. De vários em um. Várias funções. E eu não preciso de mais além disso. Isso daqui supri... É... Supri todas as minhas necessidades. Eu gosto dessas cores neutras que combinam com tudo. Dá pra me fazer uma coisa diferente com essas cores aqui. E a minha paleta de cores que eu gosto. Eu não gosto de cores muito, tipo... Laranja. Laranja não. Laranja eu até gosto dessa daqui. Mas, tipo, amarelo, verde, essas coisas não dá, né? Essas são, tipo... As cores que eu gosto mesmo. Cores, assim, neutras. Aí, aqui. São os meus pincéis. Eu tenho esse de blush, que eu gosto. E é tudo da Macrylan. Eu tinha comprado um estojo grande. Vinha 22 pincéis, mas... Eu dei tudo pra minhas irmãs. Só fiquei com esses aqui. Que é esse aqui de blush. Esse de pó. Só que esse não é da Macrylan. Esse é dessa marca aqui. Viu aqui. Esse de pó, bem fofinho. Aí, aqui, tem o corretivo da Max Love, que eu não gostei muito, que ele é meio aguado. Não vou comprar novamente, mas eu vou usar até terminar. E esse daqui que eu uso de contorno. Contorno no rosto. Aí, aqui, tem outros pincéis. Aqui, eu tenho esse de esfumar, que é menorzinho. Que é o do kit da Macrylan. Tem esse de esfumar também, que ele é mais gordinho. Então, você... Esse mais gordinho é bom, que você não demora tanto pra esfumar, que nem o outro. Aí, tem essa escovinha de sobrancelha. Esse daqui, que eu uso pra passar na parte inferior dos olhos. Tem que limpar aqui essa gavetinha. Tem um contonete aqui, que eu sempre limpo os rimeis que borram, né? Aí, aqui, tem esse pincel chifrado, que eu uso pra pintar minha sobrancelha. Preencher a sobrancelha. Aqui, tem esse lápis da Vult, que é da linha d'água. Eu uso bastante, pra vocês verem. Tá moico dele, eu ponto bem. Aqui, tem esse lápis delineador da Ruby Rose. Que eu gosto. Ele é a prova d'água. É bem forte. Eu uso de vez em quando. Eu não sou muito fã de lápis. E esse lápis universal, que eu geralmente uso pra preencher a sobrancelha também. Esse daqui, eu nem comprei. Esse daqui, eu achei no ônibus. Eu peguei pra mim, fiquei, eu uso ele. Aí, aqui, ficam meus apontadores. Tem esse aqui, que é dois em um, que é um pequenininho, um gordinho. E o outro que tem essa reservinha aqui, da marca rica. Esses são todos os meus pincéis. Eu gosto de deixá-los assim. Aí, o cotonete sujo. Eu tenho que jogar fora. Aqui é a minha única base. Eu não gostei dela, que ela tem cheiro de tinta forte. Mas, eu quero a dela, eu não gostei, não. Não compraria novamente. Na verdade, eu não vou comprar novamente, quando eu acabar com ela. Mas, é a minha única base. No momento, aí, eu tenho esse pó. Da Dalla Makeup, que eu gosto. E tenho esse pó aqui. É esse que eu tô usando no momento. Esse daqui é da... Da Mia Makeup. Ele é muito bom. Paguei 10 reais nos dois, e eles são muito bons. Super pigmenta. E eu compraria, assim, novamente. Eu acho ok. E o valor também é bem ok. Aí, aqui tem um pó translúcido, que eu confesso que não uso muito. Tenho que começar a usar. Talvez, depois que esses acabem, eu comece a usar esse. Pra testar, pra ver se eu realmente gosto. Enfim, eu tenho que usar pra acabar com ele, né? Aí, depois, quando acabar, eu não compro mais. Aqui, esponjinhas, que eu tenho que lavar. Tem, assim, e tem essas queijinhas. Essas queijinhas eu uso pra passar base. E esses aqui, pra passar o pó. Aí, aqui tem o batom. Eu tenho esse aqui, que... É o que eu uso praticamente sempre. Eu amo a cor dele, que é um nudezinho. Fica bem bonito, bem corado. Realça muito bem os lábios. Eu gosto dele. Tenho esse. Tenho esse hidratante labial da Nivea. Esse daqui é o de melancia. Ele hidrata bem, tudo mais. Eu não gostei dele, porque ele é rosa. Ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Consegui. Ele é rosa. Eu gosto do vermelhinho. Mas ele hidrata bem também, faz a mesma função. Dicionalidade. Mas quando esse acabar, eu só vou comprar o vermelhinho, que eu gostei mais. Do efeito que dá. Mas os dois hidratam super. Aí eu tenho esse batom aqui, que é dois e um. Aqui embaixo tem o gloss e em cima o batom. Que é dessa cor aqui, bem... Pra vocês verem, eu só gosto desse tipo de cor, assim. Bem nudezinho, que combina com tudo, gente. Eu não gosto de batom rosa, nem roxo, nem essas coisas coloridas. Aí eu tenho esse, que é vermelho. Que é quando eu tô mais empoderado, eu tenho festa, alguma coisa assim. Eu gosto desses vermelhos mais fechados, assim, meio que bordô. E esse daqui, que é o caputino da Anitta. Eu também gosto, ele, tipo... Fica muito bom nos lábios. E esses são os meus batons, ó. Contando com o hidratante labial, cinco batons. E eu acho uma quantidade ok. Mas depois eu só vou querer comprar sempre o vermelho. Esse aqui mais escuro. E, tipo, eu tenho dois claros, então eu não preciso de dois. Eu botei um aí, tipo, quatro batons pra mim. Seria o ideal. Contando com o hidratante. Aí, aqui eu tenho dois rímelis. Esse da Tango e esse daqui. Da Max Love. Esse daqui eu não recomendo, ele seca muito rápido. Eu tenho que colocar ele na água morna, porque, tipo... Ele tá novo e secou muito rápido. Então, eu não compraria novamente. Não vou comprar. Aqui tem duas pinças. Aí, tem esse daqui que eu gostei, mas... Paguei dez reais também, mas eu não... Compraria novamente, não. Quero o Trópico da Ruby Rose. Agora, eu só vou comprar o Trópico da Ruby Rose, que foi o que eu mais gostei. Aí, aqui tem esse blush. Que é o da... Ele é da Vult. Eu uso muito. Tenho ele há muito tempo. Ele vem com espelhinho. Eu uso muito. Ele fica muito bonito, porque ele tem várias cores. Ele fica uma tonalidade muito top. Aí, de blush, eu tenho esse e esse blush aqui. Que vem nessa cartelinha. Paleta. Aí, aqui eu tenho um espelhinho de bolsa. Aqui atrás, eu tenho... Esse leque. É tipo um leque. Pra secar a maquiagem. E aqui, um... Um barbeador pra... Fazer meu bolso, às vezes. Aí, aqui. É isso. Na minha gaveta. Eu gostei. Separei por maquiagem e documentos. O bom dele fechado é que nem parece que tem gaveta. Aí, aqui nesse primeiro nicho, temos óleo de coco. Que eu guardo aqui. Tem esse daqui da Simple. Que é água micelar. Esse daqui pra tirar a maquiagem dos olhos. Da Simple também. Esses dois eu ganhei da Mimos grátis. Peguei lá, né? Esse daqui é de sobrancelha. Reina de sobrancelha. Aí, eu tenho esse perfume aqui. Opa. Esse Body Splash. Cuide-se bem. De rosa e algodão. Que eu amo. Aqui eu tenho esse creme de corpo. Da Boticário. Que eu amei. Que eu ganhei no Dia Internacional da Mulher. Do meu... Antigo gerente. Aqui tem a amostrinha de perfume. Que eu tenho que acabar com ela. Eu amo amostrinha de perfume. Aqui tem a pigmentação da minha reina de sobrancelha. E aqui tem esse... Esse creminho de um minuto. Skin Detox. Ele é muito bom. Da Nivea. Novo. E... Você passa e fica um minuto. Ele é muito bom. Ele esquenta a pele. A pele fica incrível depois que você tira. Gostei também. O creme da Nivea. Esse Detox. Também peguei na Mimos Gratis. Aí ali atrás tem uma maizena. Que eu uso pra fazer receitinhas pro cabelo. Aqui eu só tenho um shampoo. Da Seda Nina Secrets. Esse é o olhinho de argã. De cabelo. E aqui meu creme de cabelo. E nesse nicho aqui atrás temos absorvente. Aqui uns protetor diário. Que eu fui obrigada a usar pelo ginecologista. Aqui caixinha de remédio. Aqui minha caixinha de esmalte. Aí aqui tem umas lixas de unha. Uns potinhos pra receita. Ali uns algodão. E... Deixa eu mostrar aqui minha caixinha de unha pra vocês, gente. Que sempre pede pra me mostrar. E eu não mostro porque tem muita pouca coisa. Já tá acabando tudo. Eu tenho que até limpar aqui. Ó. Tem removedor de esmalte. Tem creme pra mão. Essa daqui de aloe vera. Que eu ganhei da minha cunhada. Deixa eu colocar esses algodão aqui dentro. Tem esse potinho. Que eu coloco algodão. Aí aqui... Tem essa tampinha que eu não sei de onde é. Onde é? Esse daqui tem laqueza. Que eu gosto de passar nas minhas unhas. Que são encravadas. Unhas dos pés. Encravadas não. Que tem micosa, né? Tenho esse esmalte aqui. Que é... Caputino. Nossa. Não tá focando. Caputino. Da Risqué. Tem esse aqui também. Esse é... Esse é... Terracota. Da Risqué. E esse é o Caputino. Também gosto de cores neutras. Essa que eu tô na minha unha. Eu fiz com sombra de unha. Eu passei som... Ou sombra de unha. Sombra de olhos. Você passa a sombra de olhos. Depois você vem com a... Com a base. E tira o excesso. Tá feia. Tá cagada. Mas... Eu achei interessante. Aí tem esse serum. Pra... Pra hidratar os pés. Eu ganhei da minha irmã. Gostei. Hidrata bem. É da Avon. Se eu não me engano. Acho que é da Avon. É da Avon do Natura. Uma coisa assim. Aí aqui eu tenho que tirar esses... Esse daqui eu vou jogar fora. Esse daqui eu vou jogar fora. Tem lixo de unha. Aqui tá... A sombra que eu falei pra vocês. Que eu usei pra fazer a... A unha. Pintar a unha. Palitinho. Aí tem esse daqui que é... Brilho secante. Aqui minha lixa. Aqui tem quatro passos. Que eu gosto. Um cortador. Mais sujeirinha. E... Uma base de unha. É isso. O que tem aqui é isso. É bem pouquinho coisa. Eu não tenho alicate de unha. Porque eu não tiro cutícula. Eu só empurro ela. E dizem que é o ideal, né? Que não se pode tirar cutícula. Mas quem tira tudo bem também. Sem problemas. Vou pegar esses daqui e jogar fora já. E é isso. Por aqui. E esses nichos são incríveis. Porque fica escondidinho. Aí fica tudo arrumadinho. E essa foi... Esse foi o tour pela minha penteadeira. Penteadeira. Aí essa cadeira... É uma cadeira da minha mãe. Que... Ela tem uma mesa lá de seis cadeiras. Que ela não tava usando. Aí eu peguei essa cadeira. Ela é bem macia. Bem confortável. Aí eu uso ela. Quando eu não uso ela... Quando eu não usava ela. Eu usava aquele puff ali. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like. Se inscrever no canal. E me seguir no Instagram. Beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.